Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da Escola de Aprendiz de Marinheiros de 2017. Eu vou fazer agora a questão número 33. A questão diz assim, um aparelho de ar-condicionado de uma residência tem potência nominal de 1.100 watts e está ligado a uma rede elétrica de 220 volts. Sabendo que, no verão, esse aparelho funciona durante 6 horas por dia, pode-se dizer que a corrente elétrica que circula pelo aparelho e o seu consumo mensal de 30 dias de energia valem respectivamente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever os dados da questão. A questão diz-se que a potência do ar-condicionado é de 1.100 watts. Ele é ligado numa DDP de 220 volts. Beleza? Ele trabalha um tempo, cuidado com isso aqui, de 6 horas por dia, só que ele quer por 30 dias. Entendeu? Então, na verdade, ele vai trabalhar 180 horas por dia, certo? Bom, a primeira coisa que ele quer é a corrente elétrica que circula no aparelho. Corrente elétrica é a nosso I. Então, se eu tenho potência e DDP e quero I, é só lembrar do que o pintinho fala. O pintinho fala piu, beleza? Então, fica 1.100 é igual a I vezes 220. Então, I é igual a 1.100 divididos por 220. Isso vai me dar 5A. Beleza? Agora, eu quero calcular a energia, certo? A energia vem também da potência. Eu costumo dizer que potência é igual a qualquer coisa divididos pelo tempo, certo? Então, a gente sabe que a energia vai ser a potência vezes o tempo. Então, a energia vai ser 1.100 vezes 180. Então, essa energia vai ser de 198.000 watts hora. Mas as respostas estão em quilowatts. Então, a gente tem que lembrar que 1 quilowatts é igual a 1.000 watts. Então, aqui, na verdade, é 198 quilowatts hora. 198,5 ampere é a letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.